Bom dia para todos. Irmão, eu acabei de almoçar agora com o funcionário. O Mário está comigo aqui. Estou com o clube daqui a pouco. Estou aqui na cidade de Araçóia. Na cidade de Araçóia. Eu estava passando aqui. Faz um ano que eu tirei aqui. Um ano. Nós almoçamos aqui. Vamos participar de um clube daqui a pouco. Vamos passar os detalhes de hoje com o funcionário. As coisas do clube aqui na obra dele. Daqui a pouco começa o clube. Começa as duas. Vai até as quatro. A gente estava passando aqui. Do Almir e Dole. Na cidade de Araçóia. Eu passei um ano. Vim de São Paulo para cá. Aqui foi uma. Uma lanchonete. Talvez muito tempo é uma. Uma casa de almoço. Uma caçaria. Enfim, tudo. Eu estou aqui. Eu não vou dar feito o que eu gosto. Copa. É legal. É lindo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. A cidade de Araçóia. Estou ao vivo aqui na Araçóia. Cidade de Araçóia. Cidade de Araçóia. Pernambuco. Depois eu vou dar a volta ali. Ali é. Ali é a praça ali. A praça de Araçóia. Mas pelo menos assim. Araçóia. Mas a fotovolta está mortada. Missionário André em missões. Tchau. Tchau. Tchau.